Ezequiel, capítulo 37, versículo 3 E me disse, Filho do Homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, Tu o sabes. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Eu venho até a Sua Santa Presença, Me prostrar de adorar, Pois só Tu és o único e verdadeiro Deus, digno de adoração. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Iluminar minha mente, abrir meu coração, Para que eu possa orar de acordo com a Tua Vontade. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelas Tuas misericórdias, Que se renovam cada manhã, Pelo ar que respiro, por estar vivo. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo. Ó Deus, quantos ossos secos. Se ao menos tivesse algum osso um pouquinho molhado. Mas é tão seco, é tão seco, é tão seco, que só dá para ver pó e poeira. Ah, Senhor, nada é impossível para Ti. Nos perdoe, Senhor, por lutarmos muitos anos na nossa força. Tentando colar ossos secos, tentando emendar ossos secos, tentando fazer bonecos de esqueletos. Eles até se mexem como marionetes, mas continuam sendo ossos secos. Eles podem até ser controlados por um tempo, mas continuam sendo ossos secos. Ah, Deus. Quantos anos que eu não vejo uma regeneração verdadeira no novo nascimento. Está tão raro hoje em dia. Está tão raro. Está tão raro ver hoje. Pessoas parecidas com aquelas do livro de Atos. Está tão raro, Senhor, ver pessoas santas como os apóstolos e os profetas do passado. O que se vê hoje é pessoas se comparando com outros homens e achando que aquilo é grande coisa. Achando que temos grandes exemplos vivos hoje, mas não temos nada. É só osso seco. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia das falsas conversões, dos falsos ministérios, dos falsos líderes, dos falsos pastores. Das cópias mal feitas de homens que nem chegam 10% àquilo que era a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. Tem piedade de nós, Senhor. Olha para esse deserto. Olha para essa miséria. Tem piedade. Tem piedade da minha vida. Tem piedade dos brasileiros. Tem piedade de nós, Senhor. Tem misericórdia. Quão diferente nós somos dos discípulos, dos apóstolos, dos homens realmente piedosos que o Senhor regenerou. Ah, Deus. Como está raro hoje saber a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Do justo e do ímpio. Do bode e da ovelha. Do joio e do trigo. Tudo parece a mesma coisa, Senhor. As vezes vemos dois bodes, um julgando a cor do outro. Ah, você é um pouco mais sujo do que eu. Mas continua sendo bodes. Outras vezes vemos esqueletos rindo dos ossos do outro. Quando não olha para a sua própria natureza, que continua sendo ossos secos. Ah, Senhor. Será que estamos prontos para morrer por Ti? Será que temos um coração de carne para sentir aquilo que Tu sentes? A sua tristeza pelo pecado que só aumenta no mundo? Será que estamos vivos? Ou continuamos mortos? Oh, Deus. Ilumina-nos. Abre o nosso coração, a nossa mente. Para que possamos ver que estamos muito diferentes daquilo que a Tua Palavra ensina. Quebra o nosso orgulho. Tira a nossa falsa visão. Às vezes nos defendemos, às vezes usamos a Tua Palavra para nos defender. Quando devíamos apenas chorar e pedir, oh, Deus, faça em mim a Tua obra e salva-me. Salva-me, Senhor. Que todos os dias possamos chegar diante do trono da graça como miseráveis, como mendigos procurando pão, dizendo, oh, Cristo, salve-me. Estou parecendo. Que nós nunca presumamos que estamos salvos, portanto, não precisamos fazer mais nada. Ou que somos salvos, portanto, agora somos melhores que os outros. Ou somos salvos, portanto, não precisamos mais orar. Ou somos salvos e não precisamos mais ler a Tua Palavra. Ah, somos salvos, portanto, não precisamos disso, daquilo. Oh, Deus, livra-nos dessa mentalidade estúpida, mundana, diabólica, de que podemos viver um cristianismo sem o Senhor dos Exércitos, que deu vida aos ossos secos. E até aqueles que foram transformados em homens de carne, pele, coração batendo, fígado. Até aqueles que deixaram de ser ossos secos, precisam de um general, de um líder que os guie para a batalha. Oh, Deus, precisamos de Ti em todo momento, tanto para reviver, quanto para saber o que fazer. Sem Ti, Jesus, nada podemos fazer. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Toda vida vem de Ti. Não permita, Senhor, que vivamos eternamente nesse vale de ossos secos. Tem misericórdia, 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 misericórd